Aqui, eu sei, um brilho me mantém Não para Na dor a cor não falta não E não gasta Calor me vem subindo Me mantém acesa Vazou pra ti se chegou aí Beleza Aqui, eu sei, um brilho me mantém Não para Na dor a cor não falta não E não gasta Calor me vem subindo Me mantém acesa Vazou pra ti se chegou aí Beleza É nosso sol, é nosso ardor É nosso tanto de calor Que vem, que vai Inunda o céu de cor É sensual, fenomenal Um ritual de exaltação Ao Deus que for Das práticas do amor É nosso sol, é nosso sol Aqui, eu sei, um brilho me mantém Não para Na dor a cor não falta não E não gasta Calor me vem subindo Me mantém acesa Me mantém acesa Vazou pra ti se chegou aí Beleza É nosso sol, é nosso ardor É nosso tanto de calor Que vem, que vai Inunda o céu de cor É sensual, fenomenal Um ritual de exaltação Ao Deus que for Das práticas do amor Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah